Vem, 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 vem E agora vem vocês também, paixão O rodéio de Hortolândia, com certeza, esse ano vai ser o mais famoso de São Paulo O recinto onde vai acontecer a festa do peão de Hortolândia está quase tudo pronto Braga, esses dias de trabalho, muito intenso, não é mesmo? Verdade, muito intenso Fazer uma ótima festa pra galera de Hortolândia e da região E quando fico até triste quando falam que não vou ter rodeio Hortolândia vai ter rodeio sim Estamos trabalhando pra isso Dentro das normas, das técnicas, do rodeio, do protetor dos animais Podem vir, podem vir conhecer nossa arena É o que estão pedindo e estamos fazendo pra isso tudo acontecer Regiane, trabalho intenso, muita coisa já pronta E amanhã só receber a galera, não é mesmo? Com certeza, tô muito ansiosa e a gente conta com o apoio da população É o único evento que tem na cidade, evento de grande porte Atrai pessoas da região, de outros estados E a gente tem que comemorar mesmo Amanhã show de Maiara e Maraísa E a gente conta com a participação, a presença de todo mundo aqui Rodeio é tradição e cultura aqui em Hortolândia Faz parte da nossa história Vai ter rodeio É isso aí E a TV Hortolândia é a emissora oficial do rodeio de Hortolândia 2016 Esse ano vai ser o bate-papo de São Paulo Alô, eu vou São Paulo PPA PPA Elas optavam